A tocha olímpica está no Espírito Santo. O símbolo dos Jogos vai passar por nove cidades durante os três dias pelas terras capixabas. Hoje o dia foi de passar por Guarapari, Vila Velha, Vitória, onde permanece durante a noite. Amanhã a chama olímpica vai para a Serra, para Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus.